Para de fofoca, eu brotei no jaca sem lorota Nandão é o piloto, sabe a rota Elas vão embora e depois volta Se elas não voltar no lugar, outra coloca Para de fofoca, eu brotei no jaca sem lorota Nandão é o piloto, sabe a rota Elas vão embora e depois volta Se elas não voltar no lugar, outra coloca É resenha pra ver Tem gostosa tipo atriz que tu só vê na TV Isso é festa de bandido dentro do meu QG Eu gosto de vida cara e liguei pro da babia Na melhor forma, o que não me destrói, me deixa forte Foi vários livramentos, mano, que eu tive da morte Represento o jacara, eu sou na norte Só porque tu não cresceu de vida, vem falar que eu tive sorte Vou fazer história que se foda Quem não acreditou em mim, se prepara pra morrer com a roupa Eu quero dinheiro, mano, não tem outra escolha Quero dar oportunidade, tirar meu mano da boca e fé Agora virei estrela de rua Mesmo ficando rico, nunca perco minha postura Só eu sei onde eu quero chegar Minha mãe me ensinou a não machar a cabeça Pra nenhum filha da puta Nego, eu quero é que se foda Infelizmente o da Babi morreu com a roupa Sabe, mano, quando tu quer muito uma pessoa Mas a oportunidade aparece com outro Então, mina, tu se faz até parece que tu é boba Eu sempre te quis, tu sabe disso, não me enrola Matéria, beleza, digamos, tu é professora Mas tu não é gandula, por isso não me dá bola Se não for um N é um W nas minhas roupas Hoje minha dúvida é vapor, doze mola E não te desejo, mas sempre haverá outras Tu já teve outros, só que isso não me importa Não faço questão de ter o fogo da coroa Porque lá de cima ela tá abrindo portas E aqui de baixo eu tô botando o ritmo Me tô nem frio, eu aprendi com o TJ Então, para de fofoca Eu brotei no jaca sem lorota Nandão é um piruto, sabe a rota Elas vão embora e depois volta Se elas não voltar num lugar, outra coloca Para de fofoca Eu brotei no jaca sem lorota Nandão é um piruto, sabe a rota Elas vão embora e depois volta Se elas não voltar num lugar, outra coloca Fé, jogador, fé, jogador E aí E aí E aí